Salve, salve galera linda! Seja bem vindo ao meu canal, canal HortoWheel! Hoje eu vou estar ensinando uma super dica que você tem em casa, tudo que você tem em casa, super fácil de fazer. Tá com problema nas unhas? Fungos, infecção, unha fraca? Então se prepare para essa dica e compartilhe com seus amigos, principalmente vocês meninas que fazem unha, que vai na manicure e acaba machucando e causa infecção. Então essa dica é excelente! Então sejam bem vindos ao canal HortoWheel e não deixe de compartilhar essa ideia. O que que você vai precisar? É muito simples! Você vai precisar de um sorrisal, mas nós não vamos usar ele todo não. Daqui a pouco eu vou te explicar como que vai ser usado. De um dente de alho, de um cotonete, quem precisar achar melhor, que eu mesmo se fosse eu, eu mesmo passaria com a mão mesmo, pegaria e passaria com a mão depois de pronto. E um pratinho pra depois você colocar a mistura, um socador pra você socar o alho, né? Você vai socar o alho e misturar todos os ingredientes que eu vou estar passando pra vocês agora, só um instante! Aguarde aí! Então galera, vamos lá! Hoje eu tô aqui na companhia das minhas... aproveitar pra apresentar pra vocês! Minha pimenta aqui, dedo de moça, tem até uma aqui ó, linda! E esse daqui que tá super carregado, tem várias, esse aqui ó! Tem várias! Nós estamos aqui participando do vídeo de hoje e vocês viram aqui em cima tem casca de ovo, depois em outro vídeo eu vou estar explicando pra vocês porque dessa casca de ovo que também tem nesse outro, também tem casca de ovo. Embaixo também tem uma proteção, nos outros vídeos que eu vou estar fazendo logo em seguida, vocês vão ver mais pra frente, vocês vão entender o porquê dessa casca de ovo. Mas vamos lá pra dica de hoje, então! Meninas, família, eu tenho família que tem... tem pessoas da família que tem problema com unha, é... infecção, fundos, inflamação, é... não pode calçar um calçado fechado que fica... dói muito, né? Porque tá inflamado, tá com pulso, então vou te dar uma dica excelente pra fortalecer sua unha desde o começo, matar os fungos, eliminar as bactérias, você pode estar usando duas vezes ao dia. É muito simples, eu já passei pra vocês. Vocês vão cortar o dente de água, né? Sorrisado. Nós vamos quebrar ele, porque ele não pode desfio, isso tem inteiro, tá? Quebrou. Um pedaço desse tamanho aqui é suficiente. No instante você guarda pra fazer outros. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou socar isso daqui pra poder fazer a pasta, tá? Só um instante. Então galera, soquei bastante, ficou essa pastinha aqui, ó. Olha como ela ficou bonita, bem socadinha, bem fininha. Então o que que você vai fazer? Meninas, meninos que fazem unha, eu não tenho esse problema que eu não gosto de fazer unha, nunca fiz. Gosto, prefiro assim, natural mesmo. Também não tenho esse problema de fungos, mas eu... E inflamação nas unhas, mas eu conheço diversas pessoas, amigas que vão na manicure, que tiram aquele bife, eu escuto falando, aquele bife gigantesco. Aí quem não sabe o que fazer, vai lá, soca um árbitro sorrisal e vai passar na sua unha. E você pega o local, né, a unha fraca também, você pode passar nela toda. Vai aqui, ó, passa nos cantinhos, passa em cima dela. Tá vendo? Pode passar na unha toda, porque ele fortalece a unha. E acaba com os fungos e as bactérias. E se você pode usar um palitinho com cuidado, enfiar por baixo também, se a infecção estiver aqui por baixo. Ele vai matar as bactérias, os fungos, vai fortalecer sua unha, vai acabar com esses problemas, ok? Esse restante aqui, sobrou, tá vendo? O que sobrou aqui, você guarda, guarda dentro de um recipiente fechado, você pode usar de manhã, pode usar à tarde. Vai estar matando o fungo e a bactéria da sua unha e fortalecendo ela, ela vai crescer mais forte. E você passa, durante os dois dias ela ainda funciona, tá? Ela guardadinha no ambiente gelado, dentro da geladeira, você guarda ela, pode usar durante dois dias. Depois se sobrou, você elimina, faz um novo, ok? Essa foi a dica, mas antes de tudo, compartilha essa ideia, compartilha essa ideia com seus amigos, meninas que trabalham como manicure, compartilha com as suas colegas, entendeu? Chegou na manicure com problema nas unhas, dá essa dica, passa para elas essa dica, vai lá na horta do tio Will, ou se não tem um vídeozinho, compartilha com ela. Então galera linda, depois dessa dica, eu quero que vocês façam uma coisa para os seus lindos, vai aqui embaixo, onde está escrito, inscreva-se em vermelho, inscreva-se no canal, entendeu? Só não chega, só olha não, não curte, só curte não. Se inscreva também, curte, dá seu like, compartilha essa ideia com seus colegas, para todo mundo se proteger, todo mundo ficar com as unhas lindas, entendeu? Vocês meninas, meninos, e é isso daí, cada dia uma dica melhor do que a outra, e eu conto com vocês para compartilhar esse vídeo e dar seu like, tá? Deixa seu like lindo aí, um abraço para vocês e um fim de semana maravilhoso. E aí